Vai começar o duelo animal narrado. Essa criatura raivosa é um morcego e está doido para beber o sangue dos seus adversários. Chegando na arena de duelos, começou farejar alguma coisa. É o cheiro do sapão que está peidando para esvaziar sua barriga. E o Batman começou se tremer de medo. Mas abriu suas asas, para tentar intimidar, que nem o Drácula. Pode vir, sapão! E o sapão foi e já mordeu a cabeça do bicho. O morcego se agoniou e parece que acabou fazendo um pipizinho. Esse sapão é que nem o Blade, o caçador de vampiros, não tem piedade. Aos poucos vai engolindo esse filhote de crepúsculo, mesmo que pareça um saco de lixo. Porém, algo de estranho aconteceu. Vala meu pai, o sapão deve ter ficado com medo de pegar coronavírus. Mas lembrou que é vacinado, e depois para garantir é só tomar água benta. O sapão conseguiu. Ele foi o vencedor.